E nesta segunda-feira, os delegados do Ministério da Educação juntam-se para preparar o ano letivo que arranca no dia 18 de setembro. O Ministro da Educação quer que o ano letivo arranque sem sobressaltos. O Sindicato dos Professores diz que isso vai acontecer se as pendências e os problemas da classe estiverem resolvidos. Os alunos vão regressar às escolas no dia 18 de setembro, mas os sindicatos já avisaram que se o Ministério da Educação não resolver as pendências, poderão bloquear o arranque do ano letivo. Os sindicatos reclamam que há muitas pendências que o Ministério da Educação prometeu resolver e não fez, como é o caso das carreiras estagnadas há uma década, o não pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária e o mais grave para os sindicatos, a retenção na fonte dos descontos para a segurança social. Os sindicatos dizem que os professores estão desgastados e desmotivados. Por isso, estão a abandonar as escolas e a pedir licenças sem vencimento. E dizem que a tutela não pode assobiar para o lado perante as denúncias e a situação laboral atualmente dos docentes. Por isso, exigem que o Ministério resolva as pendências que a prometeram resolver desde 2019 e já deram um ultimato ao governo. Os professores já estão cansados. Não aguentam mais. porque têm pressão enorme por parte do Ministério da Educação em termos de cumprimento dos seus deveres. Mas, no entanto, os direitos não estão a ser vistos nem tiros nem achados. Não há reajuste salarial para acompanhar a inflação. Os professores fazem a sua formação, esperam, por 5 ou 6 anos para serem reclassificados. Os professores trabalham na adolescência. Estão a esperar desde 2018 aquilo que já trabalharam. Não se pode conceber. Professores, conferem um salário mínimo. Pessoas de 1A, 3D, 5D, têm um salário que com a subida exponencial dos produtos. A vida mesmo tornou-se um luxo. Na quarta-feira, o ministro da Educação esclareceu algumas das queixas dos professores. Em relação aos descontos para o INPS, o ministro Amadeu Cruz diz que esta questão, na sua totalidade, está resolvida, mas há alguns professores que podem não estar a beneficiar dos descontos, mas isso será resolvido. Em relação aos pedidos de licença sem vencimento, Amadeu Cruz destramatiza os números de pedidos publicados no Boletim Oficial e diz que é uma prática antiga e que está relacionada com, por exemplo, reagrupamento familiar, entre outros aspectos. O ministro prefere olhar para o lado, ou seja, o que o Ministério da Educação aponta como reformas estruturais. A novidade em termos estruturais será a implementação do programa de superação educativa e técnico-profissional para jovens e adultos fora do sistema educativo. Vamos ter ofertas formativas específicas, pós-laboral, para jovens nas escolas técnicas da Praia, de São Vicente, da Somada e do Porto Novo, mas também nos liceus de São Filipe e dos Espargos no Salmo. Ou seja, estamos a organizar o ano de ativo com tranquilidade, mas com esta perspectiva que, se calhar, a melhor novidade que podemos ter é a ausência de novidades, porque estaremos a cumprir aquilo que está programado, aquilo que está projetado em termos de reforma curricular. O Ministério da Educação garante que está a fazer uma reforma que vai dar ao ensino em Cabo Verde padrões de qualidade. Os sindicatos dizem que, se os professores não estiverem motivados e se as promessas não forem cumpridas, estes padrões de qualidade que o Ministério da Educação pretende estão comprometidos. Não é a primeira nem a segunda vez que os sindicatos fazem a mesma ameaça. Esta semana, o Sindep voltou a deixar o aviso que, se o governo não resolver a lista de reivindicações, vão ao extremo de bloquear o arranque do anelativo.